É, o Sobradinho saiu, hein? É, Sobradinho e Piauí do outro. É o Piauí. E o Sobradinho. Semelha partida, o Sobradinho ganhou. O Piauí ganhou de branco. O Piauí partiu pra cima dessa vez, hein? O Piauí do outro Sobradinho. O nosso amigo Sobradinho, gente da gente, gente de Brasília. Opa! Acontece, né? Acontece! Canal Sinuque do Recanto, direto do Campeonato da França Brasileira. Segunda Copa pra Transinuca. O Sobradinho tá cozinhando. Não enrola, Sobradinho. O jogo de vocês tá muito bom, hein? De matar um... Sobradinho joga muito. Joga bem, joga muito. É o Sobradinho e o Piauí do outro. E aí, irmã dentro, hein, Sobradinho? Que foi, Sobradinho? Que foi? Mas o direto dele é esse, senhor. O escuro aí, o direto dele é esse. Canal Sinuque do Recanto, direto. Capinou. Sobradinho tá jogando pra... Doidura é difícil, ele joga muito. Mas deixou pro Sobradinho, hein? Então a gente vai matar um bocado de bola agora, hein? Canal Sinuque do Recanto. Ó, Sobradinho, tu gelou e foi. Canal Sinuque do Recanto, direto. Campeonato da Senuca Brasileira. Não entendi, mas não preciso. Não quer cair. É o canal Sinuque do Recanto. Capricha, Piauí. Agora você tá em chance. Tem muita chance. Piauí joga bem. Caga, Piauí. Canal Sinuque do Recanto. É o Piauí. Piauí do Ouro, hein? Não me joga, irmão. Ainda deu a Sinuque, hein? Jogou, matando a Sinuque do Sobradinho. É o canal Sinuque do Recanto. É, não matou. Errou, mas tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. É, sabe quem fala Rui, que tá ficando bom? Que ele tá vivendo o nosso. Sim, né, compositeira. É o pior. E aconteceu o pior. O pior. E aquilo. Isso não seque. E aí o Sobradinho cresceu no jogo, hein, Fiavi. Tá com um jogo difícil, hein? É, tem que ir. Um erro, um erro é fatal, hein? Olha! Renalto do recanto direto do Campinolo, hein? O Campinolo 5 brasileira. É o canal do Siluquino Recanto, direto do Campinolo. Gravando. Calma, Piauí, isso não é força, é jeito, Piauí. Piauí não, Sobradinho, isso não é força, é jeito, Sobradinho. Aplausos. 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 Vamos lá, vamos lá. O Bradinho não vai fazer isso não, o Bradinho, tu tá arriscando demais, também que ele nem o matou não, ele não tentou, dá príncia o Bradinho, o Bradinho quer defender da Sinuca, o canal Sinuca, do Recano Direto do Cabrinho, 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 do Cabrinho. O Bradinho vai pro jogo hein, errou o Sobradinho, vamos lá, zero pro Sobradinho. É o canal Sinuca do Recanto, o Sobradinho não quer matar, então ele quer defender Sobradinho, não faz isso. Deu Sinuca? É o canal Sinuca do Recanto. É, mas não tá na zero, será? Mas não vai ver não. É, quase morria, joga bonito, aqui tá me jogando. Dona da Sobradinho. Sobradinho, é.